Olá os meus seguidores! Estamos aqui hoje pra assistir Palmeiras e São Paulo com uma galera show de bola pessoal! Batata, põe a escalação dos meus convidados na tela! A escalação do Reac de Vem com o professor Lúcia Leivandeburgo, depois ele, o presida Maurílio Galinhote, o amigo do Lúcia, Copertinho! E agora vemos ele com seu celular Anderson Barroso, depois ela com seu charme Tia Neiva! Essa é a escalação do Reac de Vem com o Zogo! Oi! Tô gravando aqui pessoal! Certo, certo? É, vamos fechar o negócio! Isso! Beijo, beijo! Ó, não vi que tava gravando! Tudo bem pessoal? Cês me conhecem né? Eu trabalho lá no Palmeiras! Tudo bom? Tô aqui ó! Professor... O meu palmeiras eu preparei pro time do Palmeiras pra ofender o time do Júnior, tá certo? Então a gente vai atacar eles pelas pontas e pelo meio e qualquer problema o Ramiro está fechendo pra entrar nesse time, tá certo? E o Palmeiras? O Agério do Jundiano eu tô poupando pro time do T. Auxiliar ali ó? O Robertinho! Como ele tá o auxiliar? Tudo certo, tudo certo? Qual que é o... Qual que é o... Que ele chama? O Ellen? O Ellen? Puxa! O Ellen? A Cash ou o Ramires? A Cash ou o Ramires? A Cash? E o Palmeiras? E o Palmeiras? Uai, já era o cu do Willian! Willian? Que sim! Nem começou o jogo, porra! A tomar no cu! Olha aqui a presida, porra! Linda, careca a presida! Não posso falar, Neiva? Pode! Tudo bem? Opa, tudo bem! É, hoje o palpite é... Já falou muito, para! Já falou demais! Porra, Tia Neiva, deixa eu falar, porra! Ah, tá falando muito! Toda confiança no nosso professor hoje, então é 2x0 Palmeiras, hein? Valeu, pro... Valeu, é... Presida, né? Olha ela aí, porra! Tia Neiva! Tia! 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 Palpita! Palpita, tia! Olha! Vai ser... 3x0 pro Palmeiras! 3x0, tia? 3x0! 3 contos do Felipe Melo! Porra! Tá demais, gente! Tia! Porra, obrigado, obrigado! Tia, tia é muito boa! Gosto dela pra caralho, mano! Ixi, acho que o Pepe chegou, ó! Pepe chegou, ó! Olha ele aí! Porra, Pepe! Chegou! Pepe! Pepe! Tem um firezinho pra mim? Pepe, tia Neiva! Pepe trouxe um presentinho aí pra tia Neiva, né? Isso! Um presentinho pra tia Neiva especial aqui do Emporio Pepe! Espero que você goste! Nossa! Esse aqui é o nosso flyer! Amendoim, castanha, enfim, muita coisa aí pra vocês aí comer aí! Gostoso! Nossa, gente! Fico muito feliz porque eu já ouvi falar muito bem do Emporio Pepe lá na TV Alviverde! Então, se você quer snacks, frutas, ó! Emporio Pepe, tá, gente? Um beijo! Tchau! Olha, tia! Olha, tia! Gostoso demais, tia! Olha lá, Emporio Pepe! Olha quanta coisa gostosa! Coisa deliciosa, hein, tia! Tá, o Atlântico tá aqui já, né? Tá, 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 tá. Aqui, né? Cego, né? É louco! Oi, gente! A gente tá questionando o Ramírez já... A questão, a questão Ramírez, um minuto, a questão Ramírez. Nada, viu? Eu nunca vi esse cara falar, como é que eu vou imitar ele, mano? Vamos! Aperta! Ei, Marcos Rocha! Ah, Marcos Rocha, meu irmão, ele tá mal, né? Pode emprestar esse menino aí, ou não? Seja o lateral, tá cheio. O Marcos Rocha tá muito mal. Pode fugir o lateralzinho. Contata ele pra mim, por favor. Deixa eu ver. Olha esse cara, vão parar de tomar gols... Seja o lateral que jogou com o gol do Palmeiras, Fabinho com a bichada, por favor. O presidente tem que pagar... Não tem direção, hein? Não, eu achei que manda. Chama a bichada, chama a bichada. Chama a bichada, chama a bichada. Que manda a negra, bichada. Marício, fica quieto. Depois eu vejo. A bichada, tá muito curto, tá cheio. Tá fechado, né? Tá fechado. Tá muito curto, né? Olha a saída de bola do Palmeiras, velho. Vai tomar no cu, velho. Começou, hein? Que bosta, meu! Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Olha, isso é muito ridículo, né? Essas bolinhas. Tá marcando lá atrás, vai tomar a pena. É, essas calas são merda, assim, gente. Ele já entra com medo, ele já entra com medo. O time tá recuado, tá coado, velho. Olha lá, não tem ninguém lá marcando, os caras estão subindo agora. São Paulo só sai tocando, tem que subir a marcação, mano. Caralho! Ah, mano. Ah, mano. Ah, deixa eu baixar e fumar, olha ali. Fua! 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 Olha as pedradas. Vamos começar os espaços, cara. Tá vendo o que eu falo? Olha as pedradas que tocam pro moleque, mano. Tem tipo três cara atrás, mano. Ei. Bem, vai. Ah, estou brava. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos começar depois. Desculpa, meu. Vai dar merda. Vai dar merda, mano. Vai dar merda, mano. Vai. Vai. Vai, é recuadíssimo, velho. O problema não é a posição que tá. Ah, é o futebol que tá jogando. Todo mundo sabe que não vai ganhar nada jogando assim. Olha o time totalmente recuado, velho. Esse jogo tá uma bosta. Eu vou contar o meu dinheiro. O poder ele chegou o poder... Nesta caminha! Mexida o olho. Nessa nova fase eles querem pegaria, mano. Aí eles passaram os anuncios noum dos toros sociais. Deixa o nome dele, sabe? Nossa, meu Deus! Caralho! Discuta, mano. Discuta, gente! Ai, corta isso, meu! O que é o Ouro? Vandei vá, vamos mandar o Vande embora? Não, o Vandei continua. Eu adoro ele. Viu? Você fica, você fica. Mas vai, a gente vai fazer gol. Eu to estudando tudo o que estão fazendo. Vandei, ta tudo bem, ta tudo bem. Pode ficar perpinho, o trabalho ta indo. Aquece o Ramírez, o Copetinho. Aquece o Ramírez, por favor. O Jogo ta fechando, o Jogo vai dando no meio. Tá cheio, deve? Tem que porra o meio. O Fabírez achava 9 e vinha, Tietchan. Puta que pariu, time filha da puta. E ela balançando da pinha. Gente, ta tudo bem. Olha o tamanho do Brenner, velho. Ele subiu no meio de todo mundo. Olha lá, velho. Olha o Luan, o que que ele ta marcando, velho. O Felipe Melo tava olhando pra bola. Tá louco, meu, cara. Tá louco, velho. Desculpa, esse time não vai... Felipe Melo tá olhando pra bola. A gente vai perder hoje, velho. Já conseguiu perder pro São Paulo. Caralho, velho. Toda vez ele tá dormindo, mano. Olha, olha. O Jacarelli ia chegar nessa bola, mas nem a Paula. Olha. Só o São Paulo joga, cara. O Palmeiras não joga, mano. O Palmeiras não joga, velho. Tem que tomar, não vai demorar muito. Bora. 22 minutos, o Palmeiras não finaliza. Olha o que ele joga. Bora, Luan. Bora, cara. Calma, tá perdido. Bora, Luan. Fica bobo. O jogador deixou uma pancota ainda, chefe. Olhei que tá curto. Vamos mandar ele embora. Vamos mandar ele embora, Luan. Vou 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 mandar ele embora, Luan. Nossa. Xibu, tem que mexer. Umbu. 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 Canta, galhote. Eu não sei. Vamos ler. Seu futebol. Calma, do que vem você presidente, o que vai mudar, hein? Eu vou mudar tudo. Mas não vai mudar o professor. Caralho, batalha. Depois eu recolho, porra. a gente sabe mas o que tá acontecendo aí agora é culpa desse senhor velho é um trabalho muito ruim mano a culpa é sua eu tenho uma lixinha aqui para dar para a tia né mas tá aí eu vou dar uma lixinha para mais tarde eu preciso de jogadores senão não vou conseguir a conversa deixa acabar o primeiro projeto eu ainda sou presidente você não toca nessa lista o jogo de ida na copa do brasil quarta-feira fora de casa eu vou fazer um pedido desse bagulho aqui mas eu vou fazer um pedido desse bagulho aqui esse bagulho é gostoso hein mano faz falta é só apertar velho eu vou ganhar boco olha cara carlos Não tem ninguém na área, mano. Tá louco. Pelo amor de Deus, Marcos Lott. Toma no cu, pô. Aperta, mano. Caralho, puta quebra. Olha aí, meus caras saem tocando porque eu quero, pô. É hora de apertar. Aperta lá, cara. Aqui na esquerda, pô. Vai, Palmeiras. Aproveita. Vai pra cima. Essa é a bola. Não, pelo menos, tá ligado? Pelo menos, eu vou falar tudo pra cima dos caras. Olha lá, olha lá. Bola na área pro bigode, velho. Ah, tá de sacanagem, mano. Ó, time tem uma jogada, velho. Não tem nada esse time. O lateral pega a bola. No intermediário, ele olha. Tem o bigode, tem o indário. No meio de cinco zagueiros, ele cruza. Na verdade, foi o Lucas Lima, né? Burro. Olha lá. O Sampaio sai, mano. Porque esse é treinado. Pô, eu tô falando. O Diniz treina melhor que o do Ximbus. O Sampaio é uma realidade de mal. É isso, cara. Tá pedindo, tá pedindo. Vai sair o gol já já, mano. Mano, esse o topo saiu de lá, né? Tô dando a bola. Tô dando a bola do gol, velho. O Jailson, com a bola difícil no chão. É uma merda maior, velho. Não é possível, cara. Eu não sei o salão, que eu tô gostando. Tá de parabéns, viu, Ney? Vou te falar, hein? Parabéns, hein? Parabéns! Fá de sacanagem! De frente pro gol, quer dar o chapéu? É brincadeira! Sai de trás, desgraça! Olha isso, mano! Seu pós presiona Daniel Alves! Devolveu pro Igor! Vai pro chão! Tá na cara o que vai acontecer! Vai se fudendo! Vai se fudendo! Vai se fudendo! Muito bom! Vai se fudendo! O cara atrás e consegue passar na frente! Olha isso aí! Esse time aí... Tá de parabéns! Tá de parabéns! Quanto tempo que vocês vão ficar olhando? Não precisa os caras olharem! Vai pro telão! Se concentra! Ele vem com a perda da canhota! Bateu! Não, bate bem! Parabéns! Parabéns do time mundo! Parabéns! Vai tomar no timinho filha da puta! Time medroso, vagabundo! Time medroso é um spa! É um spa! Ganhando dinheiro que ganha! Estrutura tem a porra toda! O time é vagabundo! O time não ataca ninguém! Acho que ele cai hoje! O que cai hoje? Isso é direto de uma bosta! Diretor é um lixo! Diretor é a bosta do caralho! O time inteiro é um lixo! Só o torcedor trouxa que vem essa porra! O time inteiro cometeu o penultivo! O tempo inteiro é pra quem tem uma do final! O tempo é que vai dar um quadro balucos juntos, pô! Agora vai correr esse bando de vagabundo caralho! Ele vai colocar quatro! Engraçado, véio! Vai se foder! Palmeiras não jogou, mano! Palmeiras ter... Juntando o primeiro tempo! O 11 é tudo segundo! Palmeiras não jogou, véio! Palmeiras não jogou! Não vem calmeiro! Tudo ótimo. Mas não dá nada. Acabou que ele colocou o Ramiz aí. Pode ter certeza, mano. Tinha perdendo de 1 a 0. Só a gente já sabe o que acha. Escarpa, Luiz Adriano e... Olha lá. Bora, bora, mano. Depois que toma o gol, velho. Depois que toma o gol, você vai mudar, mano. A gente falou isso, cara. A gente falou o que aconteceu, mano. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Tudo bem, quem que ele vai tirar? Vai subir a placa. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai se fuder. Toda hora também ele abraça. Ele vai tirar o Wesley. Abraça o meu. Ele tirou o Wesley. Ah, não, né? Ah, pelo amor de Deus, mano. Ah, no Sheimundo. Vai tomar no seu cu. Tudo errado. Vai tomar no cu. Burro do caralho. Ah, tá louco. Ele tá louco. Ele tá louco. Ele tá completamente xarope. Ele tá louco. Tem um jogador aqui que sente realmente é um clássico. Porra, vamos jogar. Vamos ganhar nos caras. Não tá nem aí, velho. Vai tomar mais. Cagado em campo. Os caras estão jogando na roda. Tá na cara aqui. Olha, olha. Meu Deus do céu, Marcos Rocha. Pelo amor de Deus, vai embora do Palmeiras. Pelo amor de Deus. É um jogador. Você ainda não é cartão. O Verão. E acha que vai fazer alguma coisa com o Tifo? Uma bosta que tá... Mano, nós enfiamos 5. Com 3 atacantes. Por que que ele tirou essa porra dessa formação, velho? Ele é medroso, mano, ele é medroso, cagão, feio, ele é medroso. Já já vai colocar um desgraçado. Caralho, Chico tá pro gol, porra. Nem Pachico tá pro gol, mano. Agora a gente já batiu, não tomou muito caro. Tietê avança, Luciano perde, Reinaldo bate, passa a esquerda com perigo e vai embora. Tá na marcação, Lucas Lima, Luiz Andreno, de pé em pé. Olha o Rocha, olha o Rocha, olha o Rocha parado, velho. Que ladera. Rapalhenda, rapalhenda jogada aí. Parado, parado. Tá nem aí. Faz isso desde o começo, cara. Vai colocar mais um Ramires, lógico, lógico. Lógico que é Ramires, mas é lógico. Isso aí, pode ter certeza. Ramires e Danilo, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Vai pra cinco, eu já? Dois molantes, cinco, três. Mano, o time do Palmeiras tá perdendo de um a zero em casa. Ele já sentou. Vou com dois molantes, cara. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Não é possível. Não tô querendo. Se tivesse uma substituição, ele ia botar o campo. Cara, ele é muito. Não precisa trazer ninguém. Não precisa trazer ninguém. Deixa até o indilíduo. Deixa até o oito da cena, velho. Deixa qualquer bosta, mano. Menos ele. Padrão nenhum, mano. É um catado, velho. O time do Palmeiras é um catado, mano. Traz o contato. Sozinho, se liga. É sozinho, ó. Tem o que fazer. Não tem o que fazer. Só tá sozinho, mano. Tem um, dois, três atacantes contando oito. Ó, o Xemônio. Pega, pega. Mano, respeita a sua história. Pede o boné, mano. É mais bonito. Pede você pra sair, mano. Folidão. Exatamente. Chega e fala, mano, ó. Não dá. Não consigo. Não consigo. Assume que você não consegue. Assume. Pega o seu bonézinho, velho. Ah, vai te tomar do ful, cara. Vai te tomar do ful. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Olha o Marcos Rocha cruzando, velho. Olha a situação do Luan. Ah, cara, não dá, mano. Não dá pra você ter um jogador como o Marcos Rocha, velho. Que não faz porra nenhuma. E a única coisa que ele tem que fazer, coisa de lateral, que é cruzar. Olha o cruzamento do Marcos Rocha, velho. Olha isso, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Cara, não é possível, mano. Sério, acho que o nosso futebol é o pior do Brasil. Por que não é possível? Não tem um time que tá jogando pior que a gente. Eu só quero que eu mude, mas... Tem que mudar, não dá, mano. Tá todo mundo acomodado aí, velho. Eu vou mijar. Onde que é que eu mijo? Batata, pode fazer batata. Trocando bola, o Palmeiras não marca. Olha, olha, olha. Bola enfiada aqui, bola. Atenção, bota. Tomara que tome, velho. Prefeito, prefeito. Vai tomar no cu. O time do caralho, vai se fuder. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, velho. Fuder, vai no chambio. Vai tomar no cu, caralho. Vai tomar no cu. Aí, na moral, vou ligar aqui. Vamos fazer aqui rapidinho. Sem, sem, sem muita enrolação. Tem zagueiro também, ó. Tem nem gay marcando o cara. Tem zagueiro, tem ninguém. Tem que pegar a cadeia. Não, todo jogo é a mesma coisa, tá? Eu só tenho um vídeo ontem, mostrando que o torcedor palmeirense, em alguns pontos, é palhaço. Teve gente que não gostou, teve gente que não concordou, teve gente que não entendeu, talvez, qual era aquela crítica. Agora eu pergunto pra você, que foi lá xingar naquele vídeo. Como você tá se sentindo agora, sabendo qual era se perdeu pela primeira vez, na sua história dentro do Allianz Parque, tem esse arremeto. E vai tomar outro, né? Não bastasse perder pro Botafogo, que era o último colocado, hoje perdeu pro São Paulo. E não é o problema de perder hoje, é o perder pro Botafogo. O problema é que já era pra ter perdido há muitas rodadas atrás, aonde um empate enganoso, uma vitória mentirosa, salvou a pele desse ex-treinador em atividade. O que eu venho falando sempre, mandar só o Luxemburgo embora não resolve, a gente precisa de uma reformulação no elenco. O elenco é um elenco de pipoqueiro, é um elenco de jogador fraco, é um elenco de bunda mole. O presidente é o pior, é o pior, é o mais culpado, a diretoria, a presidente, o diretor de futebol, são os mais bundores possíveis. Esses que são os grandes culpados, os maiores culpados, mas o trabalho também passa pelo Luxemburgo. Como agora você não pode mandar o elenco todo embora, que já era pra ter feito, né, senhor Gagliotti? No fim do ano passado, quando você, seu bunda mole, seu bunda mole, você falou que ia mandar embora, ia fazer direito, ia fazer diferente...